Bom, eu estou aqui agora com o Capitão Leônidas, é ele que vai trazer os detalhes sobre o adiamento dessa prova. Capitão, qual que é o dia da prova? Bom, nós vamos ter no dia 28 de abril, em todo o estado, a realização da prova para o concurso de formação dos soldados. Então, essa prova foi adiada para o dia 28. O local para a execução dessa prova vai ser em formar dia 22, pelo site onde o candidato fez a inscrição. O número de inscritos superou a expectativa? Sim, superou o último concurso com o segundo grau. Então, em Divinópolis, mais de 5 mil candidatos vão fazer essas provas no dia 28. Lembrando que, às 7 horas, esse candidato já deve estar nas escolas. E eles preiteiam o quê? 60 vagas, né, para a cidade? Sim, para Divinópolis são, para a sétima região, 60 vagas. Em todo o estado, 1.600 vagas. Ok, muito obrigada, Capitão. Amariles Pequeno, para o Jornal Candidés.